Agora imagine a situação, o pai com uma criança de um aninho de idade engasgada dentro de casa. O pai tenta fazer os primeiros socorros, mas a criança não responde. O que ele faz? Corre para a delegacia para tentar uma ajuda de policiais. E nesse caso, desta vez, esse pai teve sucesso nessa procura por um resgate. O delegado acabou ajudando nessa situação e tudo isso foi gravado por câmera de segurança. E agora a gente conta essa história para vocês na íntegra. Acompanhe aí. O homem que aparece nas imagens está na recepção de uma delegacia de polícia no litoral do estado do Paraná. Ele segura o filho no colo. O pequeno Alan, de um ano, naquele momento estava engasgado. Instantes depois, quem aparece caminhando com pressa é o delegado de plantão no distrito policial de Pontal do Paraná. Estávamos eu e um investigador na delegacia. Uma outra equipe tinha saído para fazer uma dirigência. E quando eu escutei o barulho de entrada na delegacia, eu imaginei que era a equipe voltando. Quando eu visualizo lá o colega, o investigador, chamando, doutor, doutor. E falou, tem uma criança aqui passando mal. Aí só deu tempo de eu correr ali, depois daquilo ali. Acho que foi meio que no automático. Nessas outras imagens, a gente vê o delegado do lado de fora, já com a criança no colo. Com uma manobra, Rodrigo salvou a criança. Eu vi que ela estava ali com dificuldade de respirar, estava todo mundo nervoso, o pai ali desesperado, acho que os parentes dele também. E a única coisa que eu fiz foi lembrar ali do curso de formação, das noções de primeiros socorros e conseguir fazer uma manobra de atendimento para o hospital lá, para, nesse caso, de asfixia. O delegado e o investigador encaminharam a criança ao hospital. Horas depois, outra boa notícia. O pequeno Alan está bem. E graças a Deus deu tudo certo. Eu senti que o bebezinho, ele cuspiu um pouquinho de sangue, ele estava com sangue na boca. Mas eu acredito até que foi pelo pai, o pai de um desespero, acho que fui colocar a mão na boca. Mas aí, de imediato, a gente levou para o posto de saúde lá de Pontal e deu tudo certo. E essa história tem uma grande coincidência. Três dias antes, o delegado conversou com o pai da criança, que trabalha em uma obra bem perto da delegacia. Ele estava fazendo uma calçada numa outra casa e eu fui tomar café, ele viu e perguntou se ele ainda tinha condições de entrar na polícia. Eu perguntei quantos anos ele tinha, ele falou, acho que tem 28, 29. Eu falei, não, você está na idade boa para passar, só se dedicar. A gente ficou batendo um papo e aí, na sequência, três dias depois, é ele que entra com a criança no colo. Para o delegado Rodrigo, um dia para lá de especial. Inesquecível. O maior prêmio que quem teve, na verdade, fui eu. Não tem maior felicidade que ajudar uma criança, ainda mais para quem é pai. Então, eu que tenho a agradecer. Acho que é Alan o nome da criança, então eu que tenho que agradecer o Alan.